O decreto autorizado pelo Papa Francisco reconhece as virtudes heróicas da irmã benigna vítima de Jesus. Nascida em Diamantina, Minas Gerais, em 1907, Maria Conceição dos Santos, como foi batizada, cresceu na fé graças à mãe. Em 1934, entrou para a Congregação das Irmãs Auxiliadoras de Nossa Senhora da Piedade, onde se dedicou aos pobres, humildes, doentes e aflitos. Sofreu na pele o preconceito por ser negra e pelos distúrbios hormonais que a levaram à obesidade, mas sempre buscou refúgio na autoironia e principalmente na oração. Após uma vida de entrega, doação e partilha, Maria Conceição faleceu em 16 de outubro de 1981. As graças atribuídas à intercessão da religiosa levaram a arquidiocese de Belo Horizonte a entrar com o pedido de beatificação da freira. A chamada fase diocesana teve início em 15 de outubro de 2011 e, durante quase dois anos, reuniu registros da vida e obra de irmã benigna, bem como testemunhos e depoimentos de pessoas que a conheceram pessoalmente ou que tiveram graças alcançadas através da intercessão da freira. A fase romana do processo só foi aberta no Vaticano em 15 de abril de 2013. Quase nove anos depois, a Santa Sé finalmente reconhece as virtudes heróicas da serva de Deus, que agora recebe o título de venerável. Para que a religiosa se torne beata, é necessária a comprovação de um milagre a partir da intercessão de irmã benigna. Já a canonização da brasileira depende de um segundo milagre, comprovado depois da declaração como beata. O caminho não é dos mais curtos, mas para os devotos de irmã benigna, ficou mais perto de se tornar realidade. Que Deus me assista e me ajuda nesses santos evangelhos.